Júlio na sustentabilidade, o Paraná tem um projeto que vai transformar o ativo florestal do estado em casas rurais sustentáveis que vão atender a população em situação de vulnerabilidade no campo além dos povos indígenas e também quilombolas. As casas vão ser construídas com madeira de reflorestamento para atender famílias em vulnerabilidade na zona rural, além de povos indígenas e quilombolas. O Paraná tem hoje 33 mil hectares de florestas plantadas, sendo grande parte pinos. A ideia da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento é transformar esse ativo florestal em casas rurais sustentáveis como esta daqui. A casa modular de 54 metros quadrados tem dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro e é construída em no máximo quatro dias. Além da questão social, a iniciativa tem viés ambiental, com foco na descarbonização. As florestas são grandes fixadoras de carbono, então quando você explora essas florestas no sentido de fazer construções onde esse carbono que foi acumulado fica fixado, você está diminuindo a concentração de gás do efeito estufa na atmosfera. De acordo com o diretor, a ideia é, a partir deste modelo, criar um programa estadual de moradias rurais com entrega inicial de 1.500 casas. A gente vai fazer um termo de cooperação para que essa madeira do estado do Paraná seja convertida nesse tipo de casa e junto com a Coapar a gente possa estar o quanto antes entregando para o pessoal alvo dessa ação. Obrigado. Obrigado.